Olá, tudo bem gente? Vamos continuar com mais um conteúdo, mais uma novidade, mais algo novo para aprender. A gente sabe que aprender nunca é demais e nunca cessa. A gente só vai parar de aprender quando a gente deixar de viver. Porque até quando estamos bem velhinhos, temos sempre algo novo para aprender e para repassar para alguém. Pega o livro de ciências, você já sabe, né? Abra lá na página 189 e vamos aprender um pouquinho sobre o reino mineral. A gente aprendeu um pouco sobre o reino vegetal, sobre o reino animal. Agora vamos aprender detalhadamente um pouco sobre o reino mineral. O que são os elementos que compõem o reino mineral? O que é que é feito com esses elementos do reino mineral? Onde encontramos o reino mineral e qual a importância do reino mineral para a nossa vida? E como devemos tratar também desse reino? Será que temos que cuidar como temos que cuidar das plantas? Será que temos que cuidar como também cuidamos dos animais? Vamos descobrir? Então vamos lá. Veja aqui, ó. Colocar meu livro aqui, vou seguir pelos lados. Aqui na página 189 diz assim. O reino mineral, diferentemente do reino vegetal e do animal, é formado por elementos não vivos. Vamos já descobrir quais são esses elementos não vivos. Mas que também são da natureza. Os minerais são substâncias sólidas e naturais. Aqui essa gravidezinha, se você olhar bem o livro de vocês, é mostrando uma mina de extração de ouro, né? Uma mina de extração de ouro. Veja como é. De onde é que nós vamos retirar esse, extrairmos o ouro? Do nosso solo. Nós aprendemos que o nosso solo, ele é rico em minérios, fé, couro, prata, pauchita, pedras preciosas como ametista, diamantes, esmeraldas. Nós podemos encontrar no solo todos esses elementos que compõem o reino mineral. Ah, mas se eles não têm vida, é porque eles não nascem, não crescem, não envelhecem, não reproduzem, não morrem, então é diferente das plantas, a gente pode usar à vontade. Não, não é mina, não. Se você não utilizar o reino mineral por responsabilidade, ele vai, é o reino, os minérios são recursos não renováveis. Não é que eu vou extrair aqui uma mina de carvão, aí eu esgoto o carvão, aí vai nascer de novo. Não. São milhares de anos para se formar esses minérios. Então, você pode comprar carvão e outros minérios em outro lugar, mas naquele que você esgotou o refúço, você não vai encontrar. Daí a importância de também utilizar os recursos minerais com responsabilidade. Não é porque ele não tem vida que nós não vamos ter cuidado para que eles não se estinguem no meio ambiente. Vamos lá. O ouro é um mineral raro. Desde os tempos mais antigos, vem sendo mais usado em joias e nunca deixou de estar associado ao prestígio e ao poder. Quem não gosta de um colar de ouro, de um brinco de ouro? Antigamente, ouro, quem tinha ouro era rico. Quem tinha moedas de ouro era rico. Por que que ouro é tão valioso? A gente aprendeu lá no início de geografia, se não me engano, que existem os recursos que são encontrados facilmente na natureza, como areia, como sol, como vento. E os recursos que são encontrados com maior dificuldade. Quanto maior dificuldade se encontrar o recurso, mais esse recurso vai ter um valor para a sociedade. É o caso do ouro, da prata, das pedras preciosas e semi-preciosas. Então, vamos lá. O ouro é utilizado de forma generalizada em joalherias, indústrias e na eletrônica também. Podemos utilizar o ouro em algumas peças, na fabricação especial de algumas peças. Então, vamos continuar aqui. O ouro é utilizado de forma generalizada, ou para ficar mais próximo. Olha só aqui na página 190. Diz assim, a argila, por exemplo, as rochas e outros metais, são exemplos de minerais. Eles são considerados não renováveis. Não se renovam. Se acabar, acabou. As árvores são renováveis, porque eu arranco a árvore, mas eu posso replantar uma árvore. Então, esse recurso vai se renovar. Ou seja, uma vez que são tirados da natureza, eles não se formam em outro lugar. Esgotou, está explotado. Vamos lá. Outros metais que estão muito presentes em nosso cotidiano são o ferro e o alunino. Com eles, são feitos diversos produtos que utilizamos diariamente. O alumínio, nós fazemos o quê? Tareias, frigideiras, objetos de decorações, latinhas de refrigerante, né? O ferro, geladeiras, carros, latas, ferramentas, parafusos. Olha como são importantes os minerais. Todas essas coisinhas que eu acabei de citar, nós temos no nosso dia a dia. Nós utilizamos no nosso dia a dia e são retirados da natureza. Por isso também é importante a reutilização desses materiais, a reciclagem desses materiais, né? Para que possam refazer esses produtos, para que não tenham também extraído a natureza, para que não achem mais boa para mim. Então, vamos surgir lá. Vocês já viram aqui que dos minérios são feitos desde o ouro, que são o minério mais nobre, que são feitos joias, até peças de computadores, como os mais simples, como alumínio, ferro, são feitos coisas que são muito importantes na nossa vida. Vamos aqui agora, continuar, só que agora vamos construir nosso conhecimento através de quê? Do exercício, ó. Nós vimos o conteúdo nas páginas 189, ó, essa página aqui. Vimos o conteúdo na página 190. Esse conteúdo, ele visa mostrar o quê? Que os recursos minerais são recursos naturais, é por trás da natureza, assim como os minerais e os animais. O que difere os recursos minerais dos outros recursos é porque eles são elementos não vivos. Eles não possuem um ciclo de vida, eles não nascem, eles não crescem, não reproduzem e não são renováveis também. Enquanto as plantas têm vida, os animais possuem um ciclo de tal, os seres, os elementos minerais não possuem, mas vão encontrados na natureza. O que são o quê? A coincidência entre esses três recursos, são recursos encontrados na natureza e que também devemos preservar. Não é o fato deles ser um recurso que não tem vida que eu não vou preservar. Até porque a forma de extrair esses recursos, se não for de uma forma correta, vai prejudicar o meio ambiente e a nossa saúde. Então, vamos para o exercício? O exercício é na página 191. Você vai responder. Você pode pausar o vídeo, responder e depois continuar o vídeo com o de comigo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu piloto que eu vou responder aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. Encontramos minerais aonde? Você vai preencher aqui, completar as caças, a faixa, qual a opção correta. Na natureza ou atmosfera, são muito fábricas. Eu encontro os minerais do Anate na esfera terrestre, que são as camadas de gases que envolvem o planeta. Não, onde é que eu encontro? Na natureza, não é? Então, você vai colocar aqui, ó, nesse espaço. Natureza. O zinco ou ouro é um mineral utilizado em joias e também semônimo de riqueza. Gente, o zinco é um minério muito simples. Então, nós vamos colocar aqui, o ouro. Nós não vimos essa explicação que o ouro é um metal raro, difícil de encontrar na natureza, que sempre foi semônimo de poder e riqueza, né? Como se isso fosse fazer com que a gente seja melhor do que outra pessoa, né? Porque todo mundo tem o mesmo fim, né? Então, vamos lá. O, aí tem papel, ferro e o, aí tem alumínio e urânio. São metais que são presentes no nosso artigiano. Papel e o metal, gente. Papel é retirado de quê? Da cerro, o nosso da sarda. Então, quem vai ser aqui? Ferro. O ferro. E o, aí tem alumínio e urânio. Claro que é alumínio, né, gente? E o alumínio são metais presentes no nosso cotidiano. Aí tem um textinho aqui. Lê depois, marque as frases corretas. O alumínio é um mineral muito útil na vida das pessoas. Ele é leve, muito resistente e, ao contrário do ferro, não é ferrugem. O alumínio está presente nas latinhas e refrigerantes, nas panderas, nas rodas, nos automóveis e até nos aviões, né? Porque são peças de lexão. É um metal leve, né, que não causa peso e é de muito mais fácil trabalho. Então, vamos agora ler e vamos marcar aquilo que é correto relacionado àquilo que nós compreendemos sobre o alumínio. Veja, o alumínio é um metal que enferruja. Nós acabamos de ver que, diferente do ferro, o alumínio não enferruja. Então, não vou marcar. Aqui embaixo, o alumínio é muito útil na vida das pessoas? Claro, aqui diz que o alumínio é feito látina de refrigerante, panderas. Então, com certeza, vamos marcar isso aqui. O alumínio é um metal resistente e leve? Sim, resistente e leve. O alumínio não é um mineral? Claro, o alumínio é um mineral. Então, nós não vamos marcar essa alternativa. Faça uma lista de objetos da sua escola que são feitos de ferro e de alumínio. Por exemplo, feitos de ferro, pode ser o que? Os amados. Carteiras, né? Tem a parte da carteira que tem ferro. Não é tudo, não. Mas tem uma parte da carteira que é ferro, né? Carteiras. O que mais é feito de ferro na escola? Pode ser o biro da professora, não é todo. Mas a perna do biro tem biro que é de ferro, né? Biro. Portas. Gente, minha letra tá feita. Deixa eu ajeitar, senão eu não posso cortar a letra de rita de vocês. Portas e janelas. Também pode ser rita de ferro. De alumínio na escola. O que é que é de alumínio, gente, aqui na escola? Deixa eu ver aqui. Agora, esse livro me pegou. Deixa eu pensar aqui. O que é que pode ser de alumínio que nós temos na escola? Por exemplo, a garrafinha de vocês, que vocês fazem para a escola, né? Garrafas de água. Tem gente que tem um copinho, né? Que faz um copinho de alumínio para a escola, né? Para tomar a garrafa e ter um copo. E se você lembrar de outra coisa que é feita de alumínio, você vai colocando aí, tá bom? Então, olha, de ferro, nós temos os armários, as partes de carteiras, o biro, portas e janelas. Nós podemos ter de alumínio na sala de aula. Garrafinha de água, um copinho da nossa água, né? Que é uma delícia. Beber água no copo de alumínio. Lá bom, gente. Então, vamos aqui mudar o slide para a próxima parte do exercício. Lembrando que se não deu tempo, você pausa e responde. Passo 192. Deixa eu apagar aqui. Passo 192. Vamos lá, agora. Ligar as imagens ao mineral que é utilizado na sua composição. Ou seja, o que é feito. Vamos lá. Argila, ó. Essa máscara de argila. Muitas pessoas utilizam a argila na pele, né? A aliança, que é de ouro, você vai ligar. Aí eu vi a argila com ouro, ó, gente. A argila aqui, ó. A argila tá aqui. A argila, que é a máscara que você utiliza na pele, no cabelo, né? Nas unhas, pra fortalecer. A argila é muito utilizada na indústria dos cosméticos, né, gente? O ouro, a aliança, o ferro. Nós vamos fazer o quê? O carro, que esse carro tem o ferro e os prévios. Então, eles são de ferro. Então, você vai ligar esses elementos aqui à sua composição. Pinte de azul, enquadrando os recursos naturais não renováveis e verde dos recursos renováveis. Por exemplo, a argila, eu vou pintar de quê? De azul. Vou botar o azul de azul. Aí você pinta de azul. Por quê? Nós aprendemos que a argila não se revolta. Se ela esgotar naquele meio ambiente, pronto. Naquele lugar ali, não vai mais ter a argila. Pode ter em outro local da terra. E se todo mundo esgotar, ela acabou pronto. Aí a argila vai virar coisa de museu, né? Não vai ter mais... O solo, ele se renova, sim. Então, você vai voltar a pintar de verde, ó. Vezinho de verde, ele se renova. O solo, às vezes, fica deteriorado com a erosão, né? Que é causado por quê? Pela falta de árvores, raiz de árvores que fortalece o solo. E evita que a água da chuva arranque esse solo, né? E também o solo fica enfraquecido quando fazemos queimadas. Porque vai matar todos os organismos vivos que tornam o solo fértil. Para que esse solo se renova, é feito por quê? Um revólio de cabelo, uma adovação e tal. O solo, ele pode se renovar, sim. Vamos lá, agora. As rochas não renováveis, você vai pintar de azul. Se acabar, aquela rocha acabou. Ela não tem vida, ela não mais cresce, envelhece. Ela não reproduz, então acabou. O outro, vai pintar também, de, não é renovável, que é de azul. Azul. A vegetação se renova, sim, você vai pintar de verde. O petróleo de azul, porque não é renovável. Acabou, se esgotou, está esgotado. A água, ela é curso renovável. Você pode renovar, por quê? Você pode reaproveitar, pode fazer, pegar um rio com o rio. E você pode descoluir a água do rio, e assim a gente se renova, né? Através da chuva também, que vai ter um ciclo de água. A gente sabe que ela é renovável, porque quando o vapor de água sobe, nós vamos aprender isso esse ano ainda, que volta através de gotículas de chuva, ela se renova no nosso meio ambiente. O carvão não renovável, então você vai pintar de azul. Complete as casas com as palavras do quadro. Aí as palavras que estão. Recursos naturais. Aí tem, não renováveis, impactos ambientais, contaminação da água e sólidos. Aí tem, o petróleo, o gás natural, o carvão, são recursos renováveis ou não renováveis, gente? Não renováveis, né? Não renováveis. São recursos não renováveis, muito utilizados como fonte de energia. Nós sabemos que o petróleo é utilizado como fonte de energia para quê? Para mover máquinas e motores, como nossos carros, por exemplo. A exploração dos recursos naturais não renováveis, não volta o quê? Impactos, que eu não acabei de falar para vocês, né? Ambientais. Ambientais. Coloca, coloca impactos ambientais. Ai, deixa eu ver aqui. Impactos ambientais negativos, como a contaminação da água e do sol. Contaminação da água e dos solos, os recursos naturais. Os recursos naturais são bons, são bens que a natureza oferece ao ser humano para satisfazer as suas necessidades. Mas é importante lembrar que são bens, se são bens é algo precioso e nós retiramos para as nossas necessidades. Mas é para a nossa necessidade e não para a nossa ambição, não para o nosso enriquecimento. Mas para que possamos suprir aquilo que nós precisamos, para que um dia não falte. Porque se para mim não falta hoje, mas para os meus filhos, para os meus netos, pode vir a faltar. E a gente tem que utilizar a responsabilidade. Essa conversa minha, que vocês podem até achar chata e repetitiva, mas ela faz parte da minha missão como professora. Porque o professor, ele tem uma missão importante na terra. Não é só ensinar conteúdo, não. Ele tem que ensinar a pensar e a refletir, desenvolver uma consciência positiva da vida, daquilo que se atende. Então, estou aqui fazendo a minha parte. Quem não gostar, peço até desculpas, mas eu vou continuar falando. Se não utilizar os recursos naturais, com responsabilidade, os seus netos, crianças, pode um dia vir não ter água limpa para beber, não ter recursos para que possa manter a sua vida. Por quê? Com qualidade, com dignidade. Daí a importância da gente cuidar da natureza. A missão do professor é essa, de desenvolver uma reflexão positiva sobre a nossa vida. Então, eu vou fazer a minha missão até o fim. Não importa quem gosta, deixa de gostar. Se as pessoas valorizam ou não. Mas a gente, como professor, a gente tem uma missão de estar sempre dando conselho aos nossos alunos, que são para os nossos filhos. Vocês sabem que eu sempre falo isso. Vamos para o próximo slide, que é a página 193. Aqui tem uma grávida bonita, que tem a natureza, que é tão bela. Temos o quê? Vários recursos aqui. Nós temos recursos minerais, recursos vegetais e recursos animais. Então, vamos ver o que está pedindo aqui. Escreva o nome de alguns recursos naturais que você vê na imagem. Por exemplo, a vegetação, que é as árvores, é um recurso natural, não é? Vegetação. Outro. Qual é o poder que você vê? O solo. O solo. Pedras. A água, que é imprescindível para a sobrevivência dos seres vivos, não é? E o que mais? E os animais, não é, gente? Porque, assim, o animal, você pode dizer, não é um recurso. Porque, mas os animais, eles têm uma ligação muito importante com nós, seres humanos. Porque eles, o que é que eles fazem? Por exemplo, o pássaro, ele poliniza as flores, faz com que a vegetação se remove. Então, os animais, o quê? Eles não são recursos minerais, mas eles fazem parte da nossa vida. Então, aqui está pedindo para a gente colocar alguns recursos naturais. Eu não vou colocar o animal aqui, porque ele é um recurso natural. Mas, ressalta a importância dos animais na vida dos seres humanos, tá bom, gente? Então, quais são os recursos naturais que nós vimos na imagem? Vegetação, solo, sol, né? Que a energia solar é importante para nós. Pedras e a água, que é um dos mais importantes para a vida dos seres humanos. Então, vamos lá. Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O ouro é um mineral rápido, pois é encontrado com muita frequência. Olha o erro que dá a questão. Veja, tem até aqui. O ouro, olha só. O ouro não é um mineral rápido, pois é encontrado com muita frequência. O que foi que eu disse na minha aula? Que ele é um mineral que não é encontrado facilmente na natureza. Então, está falso. Gente, tem que ler bem devagar para você encontrar o erro da questão. Se você ler o erro rápido, você nem preste atenção que está a mim. Acabe é não. Vamos lá, a próxima afirmação. Os recursos não renováveis, uma vez retirados da natureza, não se formam novamente. Verdade. Como o ferro, pode-se fazer muitos produtos que utilizamos. Como o ferro, aliás, podemos fazer, pode-se fazer, muitos produtos que utilizamos diariamente. Verdade. Ouro, fraco, diamantes, não fazem parte dos minerais. Gente, que mentira, né? Esse daqui é falso. Claro que eles são parte do erro mineral. O alumínio é também um mineral muito usado no nosso cotidiano. Verdade, né? Nas panelas, para a construção de peças, de avião, enfim. São muitos os elementos que são feitos de alumínio. Que é o quê? Leve, não ferruja, né? Então, é muito importante. Deixa eu apagar aqui para a gente ir na nossa página. Nossa página é a 194 e é a última página. O nosso exercício diz assim. Recorte imagens de objetos de ferro com os recursos minerais que você estudou e colhe no espaço abaixo. Você pode colocar imagens de uma geladeira, de uma panela, de prédio, parafuso, enfim. E você vê que é feito de minerais, né? De ferro, você vai colocar aqui. Circule os elementos que estão relacionados ao reino mineral que você estudou. A geladeira, né gente? A aliança, né? O quadralino, você quer de ouro. O martelo, porque ele tem a cabecinha de ferro, né? Ele tem o carro de madeira, mas é de ferro. E o silo também, que é de bronze, ferro, ouro. Pode depender do mineral que eles querem fazer. Ah, aquele reino pertence a esse... É, aquele reino, esses recursos pertencem. Geladeira, ouro. O silo de bronze é de quê? Qual reino nós estamos estudando? Reino mineral. A orelha mineral, não é o reino vegetal, não. Veja o que ele pediu para esses novos elementos que estão relacionados ao reino que você estudou. Qual foi o reino que nós estudamos? O reino mineral. Nós hoje estudamos sobre o reino vegetal, o reino animal? Não, então nós vamos se fumar. Bom, gente, essa foi a nossa última aula de ciências desse conteúdo desse mês, né? Para que a gente vai agora só revisar os conteúdos, né? E você estude, responda. Eu sinto falta de algumas crianças nas lives. Eu quero dizer para a mãe que na live não dá para ver tudo, não. Só é uma hora. Por isso que vocês têm que continuar dando as suas aulas e tem uma hora de live por dia, tá bom? Pois tchau, tchau. Um beijo e cuide dos recursos minerais, viu, gente?